Tendo Deus como adversário Porque, cara, acabou de receber o corpo de Jesus E a pessoa foi lá e ficou conversando Na hora da missa, na hora da companhia Recebeu o corpo de Jesus e ficou lá pagarelando Era como se o Senhor me mostrasse Que Ele estava sendo o próprio adversário de vocês Era como se, cara, você recebeu o corpo e o sangue Porque estava em duas espécies E era como se vocês estivessem fazendo o sacrilégio Jesus, foi preciso que o Padre dissesse para vocês Que fossem se confessar, e eu estou falando com vocês Porque é a maioria daqui Que fossem se confessar porque eles estavam com um pecado gravíssimo Então aqui, primeiro momento, eu quero dizer Hoje a nossa oração vai ser pedindo Para que Deus seja o nosso amigo Não o nosso adversário É isso E o tema dessa vigília hoje é Quem quer falar? Qual é o seu nome? Giovanni Estou fazendo coisas novas Já estão trabalhando Está na frente Muito bem, está aqui, né? Graças a Deus Estou fazendo coisas novas E já estão desmontando Desmontando Ainda não percebeis E é o que o Senhor está falando Como que é o seu nome? Como? Maria Eduarda Você não está vendo que as coisas novas estão acontecendo Ela já vem despontando O que é despontar? É surgir É trazer algo novo É podar É cortar É cortar É parar as arestas E o Senhor já está fazendo coisas novas Ele estava dentro de você Na Eucaristia Trazendo algo novo E você não está percebendo E é isso que aqui Ezaías O tema dessa vigília diz Eu estou fazendo coisas novas Existem coisas novas acontecendo Acontecendo hoje Acontecendo alguns dias atrás Só que nós não estamos percebendo Nós não estamos ligados Que Jesus está dentro da gente A gente está disperso Está conversando Está namorando Flertando Não sei o que está fazendo Então hoje O Senhor quer dar um chapalhão em você Falar Cara O que você está fazendo? Você me convulga Você tem que tocar Os meus lábios Na minha carne É isso que o Senhor está dizendo Mas você não está percebendo Então o tema da vigília hoje Já está confirmado Aleluia Por que você não estava percebendo Na hora da missa? Você já não está percebendo Há muito tempo E vocês não estão percebendo Aí também Não é? Então Isso é uma das coisas Que o Senhor Quer falar conosco hoje E É Abre em sua Bíblia Aquelas que vocês Todos vocês trouxeram Vamos Maria Cadê a sua Bíblia Que você trouxe para a vigília Para orar ao Senhor? Vai aí na sua Bíblia Em Atos dos Apóstolos Aonde aconteceu o Pentecoste Juntamente com a Virgem Maria Atos 2 Alguém tem uma água? Bom Atos 2 Atos 2 40 Não vamos nos dispersar Porque o Senhor está fazendo Novas coisas Casal O Senhor está fazendo novas coisas Não vamos nos dispersar Muito obrigada Muito obrigada Minha amiga E naquele dia Elevou-se mais ou menos 3 mil números de adeptos Amém Amém? 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 Amém Vocês estavam aí Todos alegres Uh! Dançando Vocês estão meio chocados agora? Amém Então aqui Pedro diz Com muitas outras palavras Conjurávamos O que é conjurávamos? Ele dava testemunho da vida dele E exortava eles dizendo Salvai-vos dessa geração perversa Isso Não aconteceu há muito tempo Está acontecendo agora A nossa geração é perversa Nossa Meu Deus Descobri a América É real É real e está acontecendo É real e a gente não pode Ficar moscando no rolê E não querer mudar O que que acontece O que que eu tenho em mente O que o Senhor me falou É de que muitas pessoas aqui Conhecem a verdade Muitas pessoas aqui Já teve o seu encontro com Deus Muitas pessoas aqui Sabem o que é certo e o que é errado E inclusive continua Confessando as mesmas coisas Mas não tem decisão E hoje a palavra O que eu quero falar pra vocês É que o Senhor diz É tudo ou nada Tudo ou nada Se você for ficar no meio termo É melhor ir embora Nunca mais voltar A parar de ir na Santa Missa E comungar da forma Boa Que você estava comungando Como se fosse um lixão Até quando? Até quando? Sendo que você sabe a verdade É isso que o Senhor fala pra mim Você sabe da verdade Você sabe daquilo que é certo e errado É até engraçado, né irmão? É engraçado A dualidade Ela não pode existir mais Entre nós E viver de forma dupla Uma vida dupla Viver de máscara Ela não pode existir mais E quantos aqui Ainda vivem de forma dupla Como eu disse Estão moscando no rolê Até quando? O Senhor fala Até quando vai continuar desse jeito? Eu sei que muitos daqui É jovens Mas precisa ter uma decisão Precisa ter um amadurecimento E nesse pedido Que o Senhor tem Hoje para nós De viver uma vida dupla Quando se fala De uma vida dupla Do tudo ou nada É um empate Entre a superficialidade E a autenticidade A autenticidade É o que o cristão Nós jovens Precisamos ter A superficialidade não E a superficialidade É o que está acontecendo É o que está existindo em nós É o que existiu também Muito tempo na minha vida Eu tive um encontro com Jesus Eu sabia da verdade Mas eu vivi a superficialidade Eu vivi uma vida dupla também E ai, canilita O que é a superficialidade E a autenticidade A diferença dos dois A autenticidade É quando uma pessoa Ela é verdadeira Ela não precisa se cobrir Se revestir de máscara Não precisa Num sábado à noite Vim na vigília E depois na próxima semana Está no rolê Está bebendo Está enchendo a cara Está pegando um monte A pessoa autêntica Ela é de verdade Ela não precisa se vestir Ela não precisa ficar fingindo Ser alguém que Tipo Para se encaixar no rolê Sabe? Para se encaixar Ai, porque Tipo, eu gosto Dos meus parceiros Do grupo de jovem Mas eu também gosto Dos meus parceiros Lá do rolê Isso é autenticidade Ser uma pessoa autêntica Ser uma pessoa Verdadeira E é isso que o Senhor Grita no dia de hoje Para que nós sejamos Autênticos E não superficiais Uma pessoa sincera Ela é uma pessoa Sincera Sem essas máscaras Sem precisar Ficar fingindo Alguém que não é Sem ficar tendo Essa vida dupla E nessa minha luta Também, né Com a vida dupla E querer me encaixar E querer Tipo De dia ser uma coisa E de noite outra É... Conheci uma Uma... Vai ser santa O nome dela é E ela dizia Nos escritos dela assim Quando somos superficiais Nos preocupamos mais Com a aparência De nossa imagem Exterior De nossas máscaras Do que Com o verdadeiro Bem da nossa alma E é isso que acontece Quando uma pessoa É superficial Ela fica se revestindo Revestindo o tempo todo E por muito tempo Eu também me revesti O tempo todo Porque como eu disse Eu tive um encontro Com Jesus E aí Eu... Cara Eu tive um relacionamento Horrível E eu comecei a beber muito A tomar remédio Descontrolado E chegou um dia Que eu chapei um monte Chapei de remédio E quase tive uma overdose E aí eu fui pro hospital Quase tive que vir Um tacardinho Sei lá O que aconteceu Eu tava muito louca E aí foi quando o padre veio Eu me confessei E... Pensei Agora Agora vai Só que agora foi? Não Eu voltei a fazer as mesmas coisas Porque daí eu decidi Eu já era membro De uma comunidade Mas eu era ainda superficial Eu ainda vivia na dualidade Eu ainda Beleza Eu não tava mais chapando tanto Eu não tava tomando um monte de remédio Pra manter a brisa Mas Eu ainda era superficial Eu ainda ia pro rolê Na quarta, quinta Deste sábado E aí chegava domingo O que eu fazia? Ia me confessar Ai padre Eu transi com uma pessoa E eu também bebi muito Fiquei muito louca Amém Você tava subida Eu não sei quem é que falou aqui Não importa quantos pecados Você tenha cometido Deus é misericordioso Aleluia Não sei que irmão que falou Mas o senhor é misericórdia É misericórdia Mas ele é justiça Então cara Que bosta que eu tava fazendo De saber que eu tava fazendo errado E confessando E comungando Então se eu digo pra vocês Que vocês estão sendo Adversários de Cristo Adversários de Deus É porque eu também já fui Adversária de Deus Eu também fui essa pessoa Porque não adianta nada Você pecar as mesmas coisas Confessar as mesmas coisas Só que no teu coração Você não quer conversão Você não quer mudança Então sai da igreja Sai desse grupo Para de se mexer com máscaras É muito mais fácil Porque você fica sendo Pedra de tropeço E o inferno existe Ele tá cheio Aleluia Meu Deus do céu Então eu fazia essas mesmas coisas Como eu disse Eu já estava na comunidade E isso cara Depois Quando a gente Vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo Chega uma hora Que cansa Eu sei como que Eu ia dormir Eu não ia dormir em paz Porque eu já tinha conhecido A verdade E muitos de vocês Já conhecem a verdade Já sabem Que você não tá No namoro santo Já sabem Que você tem A dificuldade Na sua sensualidade Sabe que você vai Pro rolê Um dia no outro Você confessa Você bebeu muito Ficou muito louco Você já sabe disso E eu já sabia disso E o Senhor Me incomodava Até quando Você vai continuar Fazendo isso Até quando Você vai viver Nessa sua vida dupla E aí Foi graças a Deus A graça do Senhor Veio sobre a minha vida E a minha comunidade Que é de libertar Todas as escravidões Humanas O Senhor Veio até mim E falou Agora Você precisa se libertar E eu tinha muito medo Da cruz Eu tinha medo De perder a minha personalidade Medo de ter só sofrimento Só que cara O tanto de sofrimento Que eu tinha Chapando no rolê Ficando com o ressaca Do cão No outro dia Indo ainda pra missa Mais sofrimento Que isso Eu não sei Então eu tive Que me agarrar Ao Cristo E deixar Que ele fizesse Aquilo que ele sonhou Pra mim Então Eu já sabia a verdade E hoje O Senhor Quer falar pra você Eu sei que você Sabe da verdade Mas eu quero A sua autenticidade Eu quero O seu tudo É tudo Ou nada Não tem Meio termo Não tem Meio termo E o irmão Que falou Eu não sei Quem é O Vito Que disse Que O Senhor É misericórdia Ele é misericórdia Mas ele é justiça Ele é justiça E ele fala Até quando você Vai continuar Vivendo uma vida Desse jeito E agora Eu te pergunto Como Que você Quer Como que é Seu nome Como que é Seu nome É Juan Como que você Quer Continuar Tendo uma vida Superficial Por alguém Se você está Aqui É por alguém Que é maior Eu espero Que é Jesus Por alguém Que morreu Perfurado Numa cruz Pra mim Não tem base Nenhuma Pra mim Não tem base Não tem como A gente ser Superficial Com alguém Pregado Numa cruz Que morreu Por nós Não tem como É inadmissível Você comungar E ficar Trocando ideia Com o parceiro Não tem Não tem cabimento Você Olhar Para Cristo E ainda Continuar Tendo uma vida Mais ou menos E se eu estou Falando Isso aqui Não é porque Está tudo bem Agora na minha vida Porque eu achava Que estava tudo bem Estava tudo Agora eu sou Jesus Não encho mais a cara Estou liberta Aleluia Não Não é assim Porque aí Semana passada Descobri Que eu ainda Me visto Com as minhas máscaras Então pode ser Que algumas pessoas Daqui Não tem Uma vida Dupla Vamos dizer Um pecado Totalmente Explícito Sei lá De você Transar Namorando De você Beber E encher a cara Pode ser que não Né Na verdade Mas eu Percebi Porque o senhor Me falou Que eu estava Me revestindo De máscara Como? Na minha zoeira Porque eu sou Muito zoeira E eu fico querendo Toda hora Ficar tirando Na cara dos outros Fazendo piadas E meus irmãos De comunidade Até falam Meu Deus Quando que a gente Está falando sério Ninguém sabe Quando estou falando sério E é uma forma De colocar uma máscara Porque quando a gente Tira a máscara A gente olha Para nós mesmos E nos deparamos Com a verdade E aquela verdade Pode ser que seja Uma bosta Seja podre Seja uma pessoa Sei lá Não está tão feliz E sempre demonstra Está feliz Pode ser uma pessoa Que esteja na liderança De algum lugar Aqui Não sei Do pessoal aqui Que está tocando Não sei Do grupo Só que No fundo No fundo Ela tem Tantas escamas Tanta Tanta coisa Que ela não consegue Parar para se olhar E o senhor Falou Talita Para E olha Para si Olha para si Encontra a verdade E aí Eu preciso ter Eu preciso ter mais maturidade Eu preciso enfrentar a mim Eu preciso Parar de ficar Todo tempo Querendo me cumprir Por medo das pessoas Por medo da aprovação Por medo de falar Minha opinião E uma pessoa Ficar sei lá Com raiva de mim Com medo de falar Não para alguém E é isso Que o senhor Quer hoje O senhor quer tirar As escamas Que estão Nos nossos olhos Nos olhos Nos olhos de vocês E no meu também E é isso Que Que quando eu rezava O senhor Me mostrou Como se fosse Tipo Realmente Pessoas Encenando E aquelas Aquela encenação Não deixava Alcançar Ao sonho de Deus Aquilo que ele sonhou Para vocês Aquilo que ele sonhou Para mim também Em mais um Dos escritos Dessa Dessa mulher E depois vocês pesquisem Da vida dela Ela ia ser uma atriz De Hollywood E ela era muito louca Chapada Bebia Fumava E aí o senhor Controu com ela Ela também foi E voltou Muitas vezes E por fim Ela atingiu A santidade Ela morreu Com 33 anos Em 2016 Alguém Certa vez Escreveu Ananimadamente Sobre a diferença Entre dois Um personagem Fictício Nada mais é Que a corrupção De uma pessoa Autêntica Uma pessoa Tem um rosto Um personagem Não O personagem Ele usa uma máscara Uma pessoa Está completamente Nua Uma personagem Está completamente Vestida Uma pessoa Ama Autenticidade E realidade Um personagem Vive uma vida De ficção E artifício Uma pessoa Segue Suas próprias Convicções Um personagem Segue Um roteiro A pessoa Interpreta A vida Como uma jornada No deserto Um personagem Conhece apenas Um pequeno espaço No palco Uma pessoa É humilde Gentil Um personagem É pesado E difícil De lidar Você vê como Ter máscara E ser um personagem Ficar fingindo Ser alguém Viver uma vida Dupla Ela é muito Pequena E por isso Que o Senhor Quer que a gente Fique nu Na frente Dele Observe O deserto Como é grande Como tem Muitas coisas Para a gente Poder fazer Para a gente Ser Para a gente Buscar a santidade Então é preciso Que entrem Na cabeça De vocês De que a vida Dupla Não pode Existir mais Se você Sabe Da verdade Conhece A verdade É preciso Que tomemos Uma decisão Seja ela Para ficar Com Jesus Ou seja Ela Para ir embora E como eu disse Eu não sei Eu não sei Como Segura essa Cura Irmão Você mesmo De Tommy Espera Você é de Tommy Olha para a cruz Agora vê Esse daí É uma representação Porque ele estava Muito perpacentado Agora vê Se Olhando Para a cruz Tem como Ser superficial Com essa pessoa Olha Às vezes a gente Não consegue olhar Porque Essa imagem Realmente Ela é um pouco Forte Só que ele estava Mil vezes pior Não tem como Ser superficial Se você está Com essa cruz Deus quer falar Com você O Senhor Quer falar Com você A vida dupla Não pode existir Mais A vida dupla Não pode existir Na sua vida Você conhece A verdade As pessoas Estão meio chocadas Às vezes Parece até que A gente está Sei lá Numa zoeira É isso que eu senti Na hora que eu cheguei aqui O pessoal Tudo Uh Mas aí todo mundo Esquece disso Todo mundo esquece O sentido O porquê Que você está aqui Esqueceu o sentido Eu não sei se você Veio por causa De amigo Por causa De namorada Mas esquece o sentido É o sentido Do namor De você Isso daqui Não é ele Pra você Não é ela É isso aqui Esse tem que ser O sentido Esse tem que ser O centro E se eu falo isso Não é porque Sei lá Ai meu Deus Tipo Caraca Está sendo radical demais Não Se você está aqui Porque você é cristão Não é Tem alguém aqui Que é ateu Levanta a mão Ninguém é ateu aqui É cristão Se você é cristão É por aqui É por amor aqui Que você tem que continuar É por amor a Cristo Na cruz Que você não tem que ficar Mais na vida dupla Não tem que ficar Na superficialidade Não tem que continuar Pecando as mesmas coisas Não tem que continuar Ficar nesse leve trás Segura a cruz Olha pra Jesus Dá pra continuar Tendo uma vida dupla? Não tem como Olha Constrange a imagem de Jesus Constrange olhar E ver que ele Foi perfurado Por causa de nós Por causa dos nossos pecados As pessoas não conseguem Olhar muito tempo Porque machuca E nos momentos Que você estiver disperso Pensando Continua Olha pra Jesus Você precisa olhar Pra cruz Pra cruz Pra cruz Pra cruz Cruz é sofrimento É sofrimento Gente É sofrimento Mas é libertação Você não vai perder De ser quem você é Porque eu ficava achando Sei lá Meu Vou perder a personalidade Vou perder quem eu sou Não vai Eu preciso achar Minha essência Será que a essência É isso mesmo? Essa zoeira toda Que vocês ficam aí Será que a essência É isso? Se você é cristão E você está aqui É porque você precisa Ter ele como centro Só ele como centro E que nessa oração Vocês consigam Verdadeiramente Segura A tua cruz Irmão Que vocês consigam Verdadeiramente Orar mesmo Orar de verdade Falando do Senhor Mas precisa querer Precisa querer Sair da vida dupla Porque se você quiser Continuar Que oração agora? Uma e vinte Uma e vinte Pede um Uber E vai embora Pede um Uber E vai embora Pede um Uber Vai embora Vai embora Vai para o seu rolê Vai para não sei aonde Ora de verdade Se você quer sair Dessa vida dupla Se você tem consciência Disso Consciência Que o Senhor É misericórdia Mas Ele é justiça Se você não tem A sua consciência Não precisa permanecer Não precisa continuar Repetindo as mesmas coisas Então nessa oração Peça para que o Espírito Santo Venha sobre a sua vida E que derrame Uma conversão Verdadeira Se você não entendeu Pede entendimento Para o Espírito Santo Espírito Santo Eu quero entender O que o Senhor Quer para a minha vida Depois que essa louca Fala um monte de coisa Eu quero entender O que você quer Para a minha vida A quem segurou a cruz Eu quero entender O que o Senhor Fez eu segurar Essa cruz E olhar para você Cadê a cruz Então vamos orar E pedir a verdadeira conversão Como sempre Sendo Ele Sem medo Com desejo E pedindo coragem Para se converter Pedindo coragem Para uma verdadeira conversão Sair da vida dupla Ser autêntico Não ser mais superficial Pedir a força Para enfrentar As dificuldades Dos amigos Dos rolês A dizer não mesmo É isso que o Senhor Quer hoje Para cada um de nós Eu queria que Os nossos irmãos Que estão tocando Se pudessem ficar Só no violão Por favor Nós não vamos cantar Nenhuma música agora Combinado? É E vocês que estão aqui A Tareta vai ir Entregando A cruz Para quem ela sentir No coração Que precisa olhar A cruz Por mais tempo E eu queria Que nesse momento Vocês ficassem Confortáveis Se quiser sentar Do jeito que está Se quiser baixar a cabeça Se quiser ficar de pé Pode ficar Mas feche os seus olhos Em nome de Jesus Feche os seus olhos Fica confortável Em nome de Jesus Não Converse com a pessoa Que está em seu lado Feche os seus olhos Porque neste momento O entendimento Que o Senhor me dá É de que Quando as luzes Se acenderam Neste lugar Quando estavam Aquelas luzes de festa Aquelas luzes coloridas E quando se acendeu A verdade E a liberdade Do Cristo Entrou de fato Neste lugar Então neste momento Feche os seus olhos Coloca a mão No teu coração Coloca a mão Na tua cabeça E eu peço Em nome de Jesus Que o Espírito Da ordem Venha neste lugar Porque o Espírito Santo De Deus Ele não vem Presta atenção nisso Ele não vem Em um lugar Desordenado Ele não vem Em um lugar De completa Bagunça Zoeira E brincadeira O Espírito Santo É leve Mas o Espírito Santo É um Espírito De ordem Então eu quero pedir Ao Senhor A graça Da ordem De este lugar Vá pedir ao Senhor A graça Da maturidade Mesmo que tenha embaixo Eu peço a graça Ao Senhor A graça da maturidade Nós estamos Nos preparando Nesta madrugada Para a vida Do Espírito Santo Para a efusão O Espírito Santo De Deus Virá neste lugar E arrastará Corações Neste lugar Se prepare Através Da ordem O Senhor Ele quer ordenar A tua vida Jesus já está passando A cruz Mas não se disperse Continue focado Nosso coração Os intercessores Vão rezar Para vocês Para cada um De vocês Fechem os olhos E permita Que o Espírito Santo Entre Entre Dê ordem Entendimento Daquilo que foi falado E peça ao Senhor Uma verdadeira conversão Vem o Espírito Santo De Deus De Deus Sobre nós Desde já Nós nos preparamos Para isso Nós ainda Viveremos Muitos momentos Nesta vigília Mas agora O Senhor Ele já tem Ordenado A tua vida Neste momento O Senhor Ele já tem Pedido Maturidade Da tua parte O Senhor Ele já tem Pedido Equilíbrio Seriedade Na tua conversão O Senhor Ele já tem Pedido Seriedade Na tua caminhada E eu queria Que os intercessores Cezassem por aqueles Que sentem No coração Porque Nós vamos Cezar Por cada um De vocês Na exclusão Nós não Vamos Atropelar As coisas Porque o Espírito Santo É um Espírito De ordem Se através Do testemunho Da Talita O Senhor Ele falou Contigo Pensa agora Na tua vida Quais são Os amigos Que você Precisa deixar Quais são As pessoas Que você Precisa deixar As pessoas Que tem Atrapalhado Na tua caminhada Quem são Pensa Dá nome Quais são Os lugares Que você Precisa Deixar De frequentar Quais são Os rolês Que não dá Mais pra viver Senhor Nós pedimos O teu Espírito Nesta Tranquilidade Nesta Calmaria Nós pedimos O teu Espírito Que liberta O teu Espírito Que é Verdade O teu Espírito Se você tem o dom De línguas Reza em línguas Reza em línguas Em nome de Jesus É nesta Calmaria Que nós Estamos Ordenando Nós pedimos Senhor Desde já Nos organiza Nos dá Um sopro Novo Pra que nós Possamos nos Preparar Para a tua Vinda Espírito Santo Deus Que daqui Saia Todo e qualquer Espírito De morte Todo e qualquer Espírito De suicídio Todo e qualquer Espírito De desistência Todo e qualquer Espírito De luxúria Pessoas Luxuriosas Pessoas Que estão Transando Com vários Em nome De Jesus Que você Seja liberta Da tua Maldita Carência Que você Seja liberta Da tua Maldita Preguiça Vem Espírito Santo De Deus E tira Do meio De nós Os espíritos Malignos A nossa Falta De vontade Tira De nós A nossa Falta De ânimo A nossa Falta De desejo Tira De nós A idolatria Pelos Nossos Namorados As nossas Namoradas Os nossos Amigos Senhor Nós Não queremos Mais Neste lugar Porque o Senhor Neste lugar É tu Jesus Não tem Outros Então nós pedimos Espírito Santo de Deus Reze línguas Reze línguas Clama o Espírito Da ordem Em nome De Jesus Em nome De Jesus Nós pedimos Ordem Porque nós Desejamos A presença Poderosa Do Espírito Santo de Deus Amor 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 Amém. 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 Nós desejamos a humanidade do Espírito Santo de Deus. A tua tranquilidade. Amém. 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 Não se disperse, feche os olhos e peça a expressão de vocês. Tira de nós toda a soberba, Senhor. Tira de nós toda a brincadeira, desnecessária. Tira de nós toda a zombaria. O Senhor coloca no meu coração pessoas que enquanto a perica pregava, pessoas que riam dela, riam da cruz que ela segurava. Tira de nós, Senhor Jesus, toda a zombaria, toda a profanação, todo o sacrilégio, Espírito Santo de Deus. E em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você não deseja estar neste lugar, se você não deseja ter uma profunda conversão, assim como a Thalita falou, pede um Uber, ele vem rapidinho, é sábado de madrugada e vai embora. Porque aqui estão aqueles que desejam a verdade e a liberdade do Cristo. E para a gente encerrar este momento, agradece ao Senhor pela oportunidade de ouvir esta pregação. De ouvir este testemunho, agradece ao Senhor pela vida da Thalita, pela conversão dela e por aquilo que o Senhor, ele falou contigo no dia de hoje. É só o começo. A gente só está começando. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto